Oi, tudo bem com você? Seja muito, muito bem-vindo aqui na clínica. Eu sou o Dr. Sávio e eu que vou cuidar de você hoje. Bom, se você tá procurando um exame cardíaco completo e de confiança, você tá no lugar certo. Pode ter certeza. Bom, mas antes da gente começar com o exame físico, eu preciso te fazer algumas perguntinhas básicas que é pra complementar o exame. Tá bom? É bem rapidinho. Ótimo. Bom, primeiro, qual que é o seu nome completo? Nome diferente. Qual que é a sua idade? Você tem sentido alguma dor no peito ultimamente? Alguma palpitação no coração? Como se estivesse batendo muito forte ou muito rápido? Você tem sentido alguma falta de ar ou alguma dificuldade pra respirar ultimamente? Já foi diagnosticado com problemas cardíacos antes? Entendi. Você tem histórico de doenças cardíacas na sua família? Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Oh, interessante. Você fuma? Bebe? Usa algum tipo de drogas sem julgamentos é só porque é importante eu saber disso pro exame? Tem alguma coisa que você acha que é importante eu saber que eu não te perguntei? Ótimo. Ok, agora vamos começar com o exame físico e primeiro de tudo eu vou medir a sua pressão, ok? Ótimo. Me dá o seu braço. 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 Sua pressão tá ótima Bom, agora Deixa eu ver suas mãos Levanta suas mãos E vira a palma das mãos Pra baixo Que eu vou dar uma olhada nas suas mãos Por incrível que pareça Dá pra saber muito Sobre a saúde do coração Pelas mãos Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Nos seus dedos Dá uma olhada na ponta dos seus dedos Se estão roxos Isso, agora Deixa eu ver suas unhas Agora vira a palma das mãos Pra cima Isso Toma uma olhada aqui Na palma das suas mãos Nos dedos Algumas veias Pelo que eu vejo não tem nenhuma cor estranha Nada de normal Bom, não tem nada de errado com as suas mãos Então, por enquanto Tá tudo bem com você Eu digo por enquanto Porque ainda não é o suficiente Pra saber se a sua saúde cardíaca está boa É necessário mais alguns exames Tá bom? Então vamos continuar Agora Eu vou tocar o seu peito Num ponto Que se chama Ponto de impacto Nesse ponto Nesse ponto Eu consigo sentir As batidas cardíacas Com mais facilidade E com isso Eu consigo Sentir se o coração está no tamanho E na posição Correta Tá bom? Licença Puxa o ar Solta De novo Puxa o ar Solta Bom Mais uma vez Puxa Solta Isso Ótimo Muito bom Agora Eu vou Ouvir Seu coração Com estetoscópio Tá bom? Tudo que você tem que fazer agora É Seguir minhas instruções De respiração Certeza que você já fez isso antes Vamos lá então Puxa o ar Solta Inspira Solta Puxa o ar Puxa o ar Solta Puxa o ar På Puxa o ar Solta Agora puxa o máximo de ar que você conseguir Isso Pode soltar Mais uma vez, puxa o máximo que você conseguir Solta Agora eu preciso que você puxe o ar e segure o ar o máximo que você conseguir Quando não conseguir mais, pode soltar, tá bom? Vamos lá Ótimo, ótimo Só mais uma vez Inspira pelo nariz E solta pela boca Ótimo Muito bom Agora eu preciso que você olhe para esse lado Que eu vou examinar a artéria do seu pescoço Você tem algum problema no fluxo sanguíneo? Às vezes acontece Só continue olhando para cá Continua ouvindo para lá Continua ouvindo para lá Então, eu vou examinar a artéria do seu pescoço É muito normal, mitch Isso Agora puxa o ar Solta Solta Vamos continuar Vamos continuar então Agora Agora eu vou atrás de você Para examinar e ouvir seus batimentos cardíacos Através das suas costas Então É só continuar seguindo as minhas instruções de respiração Tá bom? Ótimo É só Solta, mais uma vez puxa o ar, solta pela boca, óbvio, agora puxa o máximo de ar que você conseguiu pelo nariz, agora solta, de novo, muito bem, a última vez, puxa pelus afirma-se e solta pela boca, uähhhh Muito bem, agora vou examinar seus bolsos , isso me presta, seus bolsos Ótimo Agora deixa eu ver a quantidade de pedimentos cardíacos que o seu coração está fazendo por minuto Isso, me dá seu pulso de novo Seis, sete, oito, nove, dez Ótimo, deixa eu conferir mais uma vez Nove, dez Três, quatorze, quinze Vinte e cinco, vinte e dois, vinte e sete, vinte e oito Cinquenta, cinquenta, cinquenta e dois, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro Cinquenta e quatro E isso continua parado Ok Viu, vou aí bem rápido E bem simples também Aham Bom, então é isso, terminamos Eu tenho uma notícia boa Pelo que eu vi Tá tudo bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.